Ué, cinco chamada perdida, uma, duas, três, quatro, cinco, e aí Júnior, olha o que tá acontecendo aqui, vim aqui no quarto, do nada, eu tava aqui, olha a hora aqui ó, 12h43 da manhã, de madrugada, eu tava aqui vendo algumas coisas, tava com o nosso novo canal, dando umas olhadas, tava instalando aqui os programas tudo de novo, que eu tive que formatar o PC ó, tava baixando aqui o programa de edição, os jogos, GTA, Steam, enfim, eu tava aqui fazendo todos os procedimentos, tá tarde da noite já, e aí eu pego o celular e deparo com isso, vem aqui, aí eu já pego a câmera, né, mas peraí, eu vou ligar logo aqui pra Maria pra ver o que tá acontecendo, eu já pego a câmera porque se for alguma coisa eu já gosto, a Maria? Oi, Júnior, Júnior vem aqui no quartinho, sabe o que tá acontecendo aqui? No quarto, no quarto, no quarto que tá dormindo? Agora? Agora? Uhum, agora, vim aqui pra tomar uma coisa, tá acontecendo uma coisa aqui, sério? Ué? Tá maluco? Mim, tá maluco? Ah, não quer que vim aqui pra tu ver, com meus próprios olhos? Tá, tá, tô descendo aí, tá? Tá, tchau. É como eu pensei, alguma coisa maluca, ainda bem que eu apeguei a câmera pra acionar vocês. Bom, deixa eu desligar aqui o PC, finalizar, ah, saiu o vídeo novo, tá? Vocês não podem perder esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, a cara não foi me trollar e eu dei a volta por cima. E aí ela me decepcionou que foi esse vídeo aqui. Vocês vão lá assistir esses dois aqui que vocês vão entender, tá? Tamo quase batendo 10 mil inscritos, falta muito pouco. Tá muito perto, velho. Tava aqui só olhando e... Caramba, mano. Minha família é muito foda, sabe? Criei um canal, o dia desse, já tá batendo 10 mil. Ó como já tá aqui, ó, galera. Tudo assistindo, tudo acompanhando, ó. 42 mil, 24 mil, ó. 56 mil, 52. Todo mundo acompanhando. Então, de já, muito obrigado. Gratidão a cada um que tá aí. Vamos bater os 10 mil inscritos, tá? Ah, esquecendo da Maria, ó. Bora lá ver o que tá acontecendo. Ai, 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 ô meu Deus, eu tenho que ser eu. Ué, o Capão Paulo tá aqui? Pode entrar? Pausa nesse vídeo, porque eu aqui vou entrar dentro da Blaze para jogar o novo jogo que eles lançaram, que é o Double Fortune, velho. Muito da hora, eu curti muito. É um irmão do Double Original da Blaze, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, já tô aqui, né? Bom, tô com 4.200, vou botar aqui 1.200 e vou no roxo. 1.200, perfeito. E mais aqui, 200 no dourado. Pra quem não sabe o que é o dourado, o dourado apostando no ouro, você pode ganhar até 250 vezes, tá? Você vai ter um prêmio e esse prêmio é de 8.5 até 250. É muito bom, velho. E roxo! O que é que é isso, senhoras e senhores? Começamos bem e vale até mais uma. Eu vou aqui mais uma. Olha só, foi pra 5.200, vou botar 200 no ouro, né? Tomara que venha esse pandazinho. Mas foi o ouro, hein? Vem ouro, vem ouro. Eu vi, velho. Bom, o pandinha, ele é bem raro, tá, gente? Não aparece frequente em mim. Então a gente tem que, né? Bom, mas eu vou botar aqui 1.500 no vermelho. É, vai ser em vermelho. E 200 no ouro. Palmas, palmas para mim. E olha só, olha só, meu saldo. Você ganhou 3.000 reais, totalizando 6.337. Tá bom, né? Tá bom, chega por hoje. Quando eu dou essas ganhadas, eu gosto de parar. E aí amanhã a gente conversa aqui. Eu entro aqui pra poder ver como é que tá. Se tá legal, bem. É mais pra apresentar um vídeo pra vocês. Gostei, bem legal. Ah, e pra depositar é simples, tá, pessoal? Você vai nesse botão vermelho aqui no canto depositar. E aqui tem Pix. Se Pix é o melhor, porque já cai imediato na sua conta Blaze, tá? E pra sacar também é da mesma forma. O mínimo pra você colocar o dinheiro aqui na Blaze é de 1 real. Ah, e coisa boa também, tá? Se você utilizar esse cupomzinho aqui, ó. Seu primeiro depósito, ele vai ser duplicado. Lembrando que o limite é até 1.000 reais. E você ainda pode ganhar 40 rodadas grátis. Tá esperando o quê? Bora pra Blaze e mais uma vez em 74, 18 anos, tá? Jogue com responsabilidade. Ah, e lembrando que tem suporte dentro de 4 horas, tá? E é isso. Tamo junto, valeu. E vamo voltando pro vídeo. Olha só. Tchau, 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 tchau. Eu tava aqui deitada, dormindo. Porque ele vai e chega aí. Aqui é o Paulo? É Paulo. Mas não sei se tá sonâmbulo ou alguma coisa do tipo. Chegou aí do nada, maluco, batendo na porta e só deitou. Levei foi um susto. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu recapitular aqui e entender. eu tava aqui já quase dormindo, e aí o Paulo chega aqui, entrou, deitou, e falou que... Só deitou, você tava aí falando umas coisas, umas palavras meio doidas, malucas, de jeito sonâmbulo mesmo, porque eu fiquei com medo, aí eu te liguei, mas se for, se for sonâmbulo não pode acordar, não é? Mas se ele não for... Ah, peraí, vai chamar bem aquela, porque ela me ajuda, só um momento. Meu bem, amor, meu bem, tem como você acordar aqui pra me ajudar numa coisa? O que foi? Tá molhando. Não, não tá chovendo não, vem, levanta aí, vai, preciso da tua ajuda aqui, aconteceu uma parada meio estranha, e eu não sei como agir. Vem cá, vem. Aham. Tá. Não, vou te mostrar com os próprios olhos, olha o que tá acontecendo aqui. Não, não, o estranho não é isso aqui, o estranho é o que a Maria vai contar agora. Meu filho, eu tava aqui deitada, quase já dormindo, eu sei que quando chegou aí, meu filho, aí só te bugou pra dentro aí e deitou, tu acredita? Gente, tirou da cama? Não. Eu tava bem aqui, ó, cheguei, ele chegou, né, aí eu tava deitada, já quase dormindo, aí eu sei que ele só chegou e já deitou, e aí eu tomei com susto, aí vim aqui pra esse canto, aí rapidamente eu não ia parar, o juro. Não, e o mar louco, não é nem isso, a Maria disse que ele chegou aqui falando coisa nada com nada. Fala, ficou falando aí, cor, nada, nada a ver as coisas que ele tava falando. Amor, ele tá sonando, será que isso aí mesmo tá melhor? Nossa senhora. Não, ou ele tá sonando ou ele tá zoando com a nossa cara, é por isso que eu fiquei com, tipo, se ele tivesse zoando com a nossa cara, eu já ia falar, pá, pá, pá. Não, eu acho que não, acho que não, é só não no meio, tá, porque tu vai falando as coisas nada, não sei o que, 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 e só daí. Deve ser, amor, tu não sabe que o Paulo deve ser assustado? Não, eu não sabia não, desse aí não, eu sabia que ele falava, só falava. Que ele ia sair, assim, pra casa e tal, mas, tipo, a gente já sabe que ele às vezes costuma acordar e gritar umas coisas, falar umas coisas que já aconteceu, mas andasse pela casa seria a primeira vez. Porque ele saiu, lá da onde eu tava deitado, ele veio parar aqui. Mas, será que ele dormindo, ele veio pra cá pensando aqui? É o costume do quarto, aí, é, fica com aquela sensação. Não, mas tá, mas, será que eu consigo acordar aí e, tipo, se... É perigoso, não, não sei. Será que eu acordei aí pra ver como é que é, como é que tá? Acho, acho que... É, eu também não entendo muito. É, Maria, você pode pesquisar no Google, por favor. Pesquisa no Google, é, como acordar uma pessoa sonora. Será que ele tá zoando com nossa cara? Ele tá zoando com nossa cara. Não, eu acho que não. Eu também acho que não. Ô, Paulo. Pô, para, espera, não vai eu pesquisar. Pesquisa aí. Olha aí, ó. Deixa eu ver. O melhor mesmo é levá-lo com calma de volta para a cama, afim de que continue dormindo. Então vamos tentar levar ele sem ele acordar. A ideia de que não se pode acordar um sonoro vem da antiga crença de que nossa alma deixa o corpo enquanto estamos dormindo. Não, nada a ver. Como saber se sou que... Não sei. Você arrepende, senhor. Vai, vamos tentar então levar ele. Levar. Não, peraí. Eu já vi no filme que o perigoso é tipo assim, no ato, tá andando aqui, ei, ei. Acorda. Mas é que ele já está dormindo, então você acorda, acho que não tem. Pô, está, eu vou acordar com calma, para ver se ele acorda. Olha, vale. Tá. Ai, ô, Paulo. Paulinha. Nada. Paulo. Ei, ei, ei. Ei, tu tá deitado aqui na cama da Maria, Paulo. E é, mano, de dormir. Mas tu tá dormindo na... Tu tá dormindo na cama da Maria. Ah, para de ideia, tu dormindo. Pô, pô, ei. Pô, levanta aí, vai. Vai aqui. Tu tá dormindo na cama da Maria, entendeu? Ah, tu tá mentindo. Tu tá, tu deitou junto com ela aqui, Paulo, na cama. Oi, eu vou, eu vou. Oi, eu vou, eu vou. Meu Deus do céu. Não tá certo, não, não tá certo, não. Desculpa, eu não queria rir, mas eu não queria rir. Calma, eu não perdi o foco. Quero me tratar com você. Calma, se for sonambulismo, calma. Eu não aguento, não, essas coisas. Tô brincando. Não, não é, negócio aí, essa é, né, brincadeira. Para, tem que sair daqui, sair, sair daqui, sair. Se for para rir, sai. Deixa eu tentar acordar aí. Pô, vai, tenta. Paulo, Paulo, levanta. Tá na hora de ir para a escola. Vai, levanta. Não, 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 não. Ele não tá na hora de ir para a escola, não. O meu Deus sabe que não tem escola. É verdade, ele já tá com ciência? É, é, é. Então já pode acordar. Ei, ei, ei. Desliga a luz. Quer desligar a luz, levanta. É verdade, não, não. Paulo, tu tá deitado aqui no quarto, entendeu? Tu deitou junto com a Maria. Olha pra cá, olha. Eu tô fazendo com as meninas chatas, velho. Chata é tu. Pera, Paulo, como é que tu vai parar aqui? E eu que vou saber o que é que eu tô fazendo com as meninas? Eu? Paulo, tu tá azonha com nossa cara, né? e aí para aqui caminhando com o pau e eu sei que tava deitada aqui tava deitada a um tu chegou a Maria disse que tu chegou ela disse que tu chegou deitou aqui chegou falando com nada com nada entendeu E agora tu pega e fala que não lembra de nada que que é isso que que é isso que eu não sei não vou não sei não como é que eu fui parar com essa menina aí que eu nem gosto dela é isso que eu quero te perguntar a pessoa que não acho que a pessoa tem que manter até o distanciamento né e tu vai fazer tu deitou Paula ela tava tu tava deitada aqui ela ali Paulo é tu invadiu a cama da menina tu invadiu não tu não lembra de nada é sério sério eu hein tu tá vendo que eu tô com sono Pedro eu tô hoje eu tava babando na cama ali E aí ele se entocou ele tomou teu lençol eu tomei foi um sujo que eu vim até parar nesse canto aqui meu Deus tá suposto tá amanhã é deitado eu tô bom Paulo eu tô dormindo já Paulo um é como é que ele Ele conseguiu dormir tão rápido. Ele dormiu? Sim. Paulo? Sim. Ei, me diz uma coisa, tu lembra de alguma coisa como foi parar lá no quarto? Paulo. Hein? Hum, elas me deixam dormir. Tu lembra de alguma coisa? Que o que? Como foi tu? Tu foi parar lá no quarto dela? Não lembro de nada não, mano. Tu tem de dormir amanhã. Nem é amanhã. Oxi... Meu Deus do céu. Tá, Paulo. Pera aí. Levanta aí, vai, levanta, vai. Não, não, não. Pô, levante aí, rapidão, rapidão. Não vai ser dois minutos aqui, não. Levanta, levanta aí, vai. Levanta aí. O que? Preciso de botar uma câmera filmando. Calma, cara. Nem sabe o que é que vai botar a câmera filmando. Pra quê? Mas sabe o que ele tem? Eu, hein? Cada coisa. Fala, eu quero saber. Bebe esse aqui, vá. Bebe esse copo d'água aqui. Pra quê? Eu não tô doente. Eu quero saber como... Não, eu sei que tu não tá doente, mas eu quero saber, ter certeza que tu não tá zoando com essa cara, não, né? Ai, meu Pai do Céu, eu não sei o que você tá falando, não. Quer dizer que tu não lembra como foi parar no quarto da Maria? Ai, você que me perguntou, tá louco eu, que eu parei ali sozinho. Vem aqui. Tu não sonhou com nada, não? Vem aqui. Vem aqui. Essa é nova. A mãe já contou que tu, às vezes, falava assim. Não é normal, né? Tipo, falar assim, sonhando. Não é normal. Mas levantar e ir pro quarto? Isso é a primeira vez. Vocês estão aí tripulando. Não é que eu que... Ah, tá. Tá bom. Tribulando. Se você tem visão de uma cor que eu, né? Hum, tá bom. Pô, dorme. Mas outro dia, mas não resolve isso aí, viu? Eu, hein? Bicada. Porra. É. Já pode dormir já. É, fecha aí, encosta aí alguma coisa aí. É, tá? Boa noite. Qualquer coisa... Olha, por sorte tava acordado ainda lá em cima, mas... Qualquer coisa pode bater na porta também, tá? É, boa noite aí, tá? Desculpa... É que o Paulo armaria cada vez me surpreende mais, tá? Boa noite. Amor. Essa é nova... Eu tava num soninho tão bom... Será que agora o Paulo vai ficar levantando ele tão querido, te desculpar? Às perdas também é fáceis. Calma, calma. Calma, também não é assim. Ele nunca... Não foi assim. Ele apenas levantou e foi pro quarto. Eu tô raciocinando porque assim, ele não queria, ele não queria, ele não queria, tipo, ah, entregar o quarto. Eu acho que infelizmente a Maria vai ter que ficar aqui, e aí eu. E aí, só sobra teu quarto daí. E por que tu trouxe ela? Não, mas espera aí, nós vamos chegar. Aí eu convenci, então às vezes ele, sei lá, sonhando, não sei, mas isso nunca aconteceu. Às vezes foi isso, né, reflexo, o corpo dele tá acostumado com o quarto, né, mas ele tá lá. Vou pesquisar sobre o sonambulismo, vou ver o que que é, as causas, os efeitos, e... Eu não tenho nem botado meu pijama, ainda bem que minha cor eu vou botar. Ué, tá apagado do nada? Foi, eu deitei, eu dormi, eu deitei mexendo no celular, pode esperar, e acabei dormindo. Tá, vai, pode ir. Eu vou dormir, eu vou deigar lá, subir lá em cima, e ligar o PC, e vou dormir. Amanhã eu pesquiso sobre e vejo o que que eu faço. É só o que me faltava. Eu, hein, mas será que... Não. Valeu. Valeu.